Abertura Ainda assim foi possível vocês fazerem uma comparação do problema de gênero enfrentado no mercado francês e no mercado brasileiro? Sim, porque eu acho que há uma relativa semelhança nos dois países em termos de uma inferiorização, uma discriminação das mulheres em relação aos homens. Então, tanto na França quanto no Brasil, embora países sejam muito diferentes, há uma discriminação salarial, isto é, as mulheres ganham menos do que os homens em todas as categorias. Operário, na categoria de trabalho rural, na categoria de executivo. Na categoria, em todas as categorias sociais, as mulheres ganham um salário menor do que os homens. Isso tanto na França quanto no Brasil, embora sejam países muito diferentes, porque o Brasil é menos avançado, tanto em termos tecnológicos quanto em termos econômicos. Realmente são países muito diferentes, culturas muito diferentes, em estágios muito diferentes, mas do que trata este livro há muitas semelhanças. Esse livro trata das relações de gênero no mercado de trabalho, das desigualdades, da posição das mulheres, do trabalho de cuidado no mercado de trabalho, nas carreiras científicas e artísticas. E nisso há muita semelhança. Há praticamente consenso de que as tendências verificadas lá e aqui são as mesmas. Então, apesar da grande diferença de cenários, o que se analisa aqui tem muita semelhança nos mesmos países. Atualmente, eu acho que houve, de fato, o maior número de emprego feminino. Os empregos femininos cresceram, mas elas cresceram, mas são empregos femininos precários, vulneráveis. Então, aumentou o emprego feminino, mas não é um emprego bom, porque é emprego de mulheres que têm pouca, poucos direitos sociais, que não têm, que estão no regime de precariedade, que não têm possibilidade de carreira, que estão sempre prestes a serem mandadas embora, etc. Também há um número muito grande de mulheres no setor informal, no que a gente chama informalidade, das relações de trabalho, etc. Isto é, muitas mulheres que não têm carteira de trabalho, muitas mulheres que não têm direitos sociais. E na França, as pessoas em geral não têm esse problema de informalidade, elas têm um trabalho formal. Só que muitas mulheres trabalham, por exemplo, em tempo parcial. O comércio, os supermercados, não contratam as mulheres em tempo integral, mas em tempo parcial. E tempo parcial significa salário parcial. Então, as mulheres ganham menos e têm mais dificuldades de alugar, casa, pagar, conta de luz, telefone, etc., trabalhando em tempo parcial. Então, eu considero equivalente o tempo parcial da França com o trabalho informal do Brasil. Então, há coisas que são realmente semelhantes nas condições das mulheres brasileiras e francesas.